Salve rapaziada, Geração Gamer 2 de volta, mais um vídeo de futebol mobile do nosso modo carreira com DLS aqui no Geração Gamer 2 Lembrando que tem o Geração Gamer 1 também, se você não conhece, confira aqui, o link tá na descrição Estamos quase em 350 mil inscritos e lá tem muito futebol pra consoles e PC Olha a situação que temos rapaziada, o Mendy, ah cara, o Mendy aparece todo dia na nossa transferência ao vivo É, ele tá doidinho pra ser contratado, a gente não tem nenhum lateral esquerdo raro, muito menos lendário Mas não vou contratar, eu quero cancelo véi, e por enquanto a gente deixa Se o Mendy aparecer mais duas vezes e o cancelo não, eu vou pegar o Mendy mesmo Temos um evento, desafio, torneio, prestígio, e olha só, dessa vez tem muita moeda em jogo Vencendo as 9, além do agente lendário, a gente leva 1.600 Fora as 780, vencendo a quinta vitória e a sétima, daria ali num total de 2.380 moedas É muita coisa, olha os times que temos, Lázio Ajax, esse time genérico Relas Verona, o Olympique de Marsella, o Lyon, e cara, difícil escolher Mas eu vou com o Lyon, bora mano, bora com o time francês Eu não sei se eu escolhi bem, mas a gente tem aí no elenco 3 atacantes A formação que a gente utiliza no momento no GG2, isso aí já dá uma boa vantagem pra gente Temos o Dembélé e eu vou colocar ele de titular, o Lacazette Mano, velocidade 72, Dembélé 78, vou deixar o Dembélé ali na direita então E a gente deixa o TT no banco, Lacazette centroavante mesmo Lateral vou improvisar o Henrique, eu coloquei o Fivre no time Temos o Boateng pra ser titular, o Tolisso, caraca hein Tolisso não pode sair desse time não véi Deixa o Fivre no banco e deixa esse cara doido aqui de DM Tolisso ali de um lado e o Auar no outro, 77 pra cada um De jogadores rápidos não temos muitos E o que é um pouquinho melhor, o 82, é o Ekambi, cara Ele vai jogar na esquerda e esse é o time formado Com boas opções ainda no banco de reserva Partiu o primeiro jogo, a gente vai encarar o time do Olympique de Marsella É duelo de franceses Esse time aí joga com o atacante, a gente joga com 3 Então podemos ter uma boa chance Dá-se com o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho E me siga no Instagram Lembrando que a gente pode perder duas vezes, né Perdeu a terceira, a gente é eliminado do torneio Cruzamento complica, hein Se deixar ali pro Sanches Ah, pelo amor de Deus Ele chutou meio estranho, né Uma posição estranha E o nosso goleiro engoliu Não deu pra ele chegar sequer na foto, olha só Partiu o time, partiu, tem opção Tolissou Já abre essa jogada no Demba Dembélé caprichou pro Lacazette Aí já tem o Ekambi chegando Toma, Ekambi Capricha, Ekambi Ah, velho Cruzamento foi na direção certa, mas muito fraco, né Boatengue, tira estranho Volta com a gente ainda Vamos lançar essa pro Lacazette Ele vai dominando, vai chegando na boa Laca, laca, Lacazette E é penalti Cavamos um penalti no finalzinho, moleque A gente vai ter a bola ali pra tentar a vitória E eu não vou bater no meio dessa vez, hein Dessa vez vamos acertar o canto aqui Na boa, na moral Com o Dembélé Tá na rede Empatamos E a gente vai evitando a primeira derrota, velho Começou difícil, né Um torneio com muitas moedas Todo mundo entra E os adversários mais difíceis com certeza estão no jogo E já vamos colocar o ofensivo mais aí Que eu tinha esquecido E acabou o jogo Não deu tempo pra mais nada Mas a gente não perde Mercadão da bola só Pareceu coisa ruim Mas tá bom, né A gente não tem a grana suficiente mesmo Lyon vs Lyon É o segundo jogo E a gente vai jogar no esqueminha de time reserva, né Com a camisa vermelha Tomei um gol de bobeira, né, velho Que gol ridículo que eu tomei, cara Eu saí errado, ó Eu saí pra tocar ali pro lado Eu toquei no pé dele E ele foi muito frio, né Ele soube jogar ali Pra dar o passe no momento certo Temos uma cobrança de falta aí no início do segundo tempo, hein Pode ser até batida direta Mas eu vou mandar pra área Vem no capricho Bati direta Ah, cara Era na área, mano E temos agora a chance do contra-ataque, hein Se encaixar vai ser top Ah, ele deu falta, mano Que roubalheira Tá expulso o cara dele e tal Tá expulso Mas olha que roubado foi isso, cara Mano, a gente ia sair na cara do gol O juiz parou o lance E achei um excelente passe aí pro Dembélé Vamos que vamos, Dembá Caprichou pro Lacazette Tirou a defesa Sobre nossa Já vamos tocar aqui de ladinho no Fivre Já viu o Barcola Entrou no lugar do Ekambi Não é veloz Não é nada de bom E é péssimo pra cruzar também Eita vida Vamos ganhar pra ter mais uma chance Olha o Dembélé chegando A gente recuperou a posse de bola E vamos caprichar dessa vez no cruzamento Bola pro Barcola Ele fez o gol Eu falei que esse cara era ruim Eu falei Mas ele fez o gol 63 de overall Eu tirei o Ekambi, mano Sem querer pra colocar o maluco E a gente consegue o gol do empate No último lance, praticamente Esse evento tá difícil pra cacete Mas a gente não perdeu, né Pelo menos a gente segurou o empate Nos dois primeiros jogos E vamos rifar essa bola Oi Olha que não dava tempo, hein Olha que a gente vivia um drama ainda Quase que tomamos o gol, véi Que evento maneiro Apareceu um zagueiraço Cole e Bali Mas a gente só fazendo bug da moeda Pra contratar o cara, né Vou deixar passar também Olha o time do Ajax, rapaziada Tem um time bom Eu achei que o Ajax tava fraco aqui Depois que o Anthony saiu Mas não, né Eles tem um time bem equilibrado E falando nisso A gente vai jogar no ofensivo mais agora Desde o início Pra ver se a gente volta a jogar bem, né Ganhamos aí Evitamos, né Duas derrotas No finalzinho E quase que deu ruim pra gente Logo de cara No início do evento Tagliafico Olha onde ele aparece De elemento surpresa Rolando essa pro Dembélé A gente tá forçando muito o cruzamento E não tá dando tão certo, né Fizemos o gol do empate Na última partida Mas a gente experimenta muito De repente tentar jogar Com bolas no meio também E olha só Olha só Quase que eu faço Uma lambança daquelas, véi Recambi dominando Partindo pro fight E limpou bonito É hora de ir mais uma Vai, ui Deixou na saudade Invadiu a área Olha o Ekambi Olha a jogadaça, mano É isso que a gente tem que fazer Tem que partir pro X1, mano Encarar o adversário E tentar abrir espaço Na defesa adversária Boa Tengue Já abre o jogo Aí o Henrique Dele pro Dembélé Vamos achar espaço no meio, ó Tem o Auar E ele vai Ele carrega Vamos esperar alguém chegar pro bote Vai limpar também O Auar Tá bom de bola Tá nada A gente tomou uma imprensada Ele perdeu a posse Mas o Lacazette chegou Fintou bonito Bateu em cima do zagueiro Eita vida Vai, vai, vai que dá, mano Vamos tentar fazer um a zero ainda na primeira etapa A inversão é boa É no Lacazette, irmão Lacazette Para no goleiro Boa jogada A gente tá voltando a jogar bem E vamos Capricha no cruzamento mais fechado Mais aberto, aliás Luqueba pro meio Boa Tengue Explodiu no zagueiro de novo Todo chute nosso Se não é milagre do goleiro É o zagueiro tirando Boa, 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 véi Vamos lá, time Escapa agora Bola pro Dembélé Ele só vai correr Vai limpar bem Carrega Acha espaço ali na área Capricha nessa pro Henrique Elemento surpresa Vai pintar lá Lacazette Bota lá dentro o time Mais do que merecido A gente tá pressionando desde o primeiro tempo Jogadaça com o Henrique Aparecendo de elemento surpresa, irmão Olha, fizemos quatro alterações aí Mais pela parte do cansaço E, cara, é melhor eu voltar pro equilibrado Só que a bola tá no ataque e vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim, véi Na saída de bola, irmão Pelo amor de Deus Não deu nem tempo de colocar equilibrado Mas também não adiantava, né Vamos continuar aí no ofensivo mais Seguimos acumulando moeda Mas o Mercadão não tá ajudando, né Não tem muitas opções aí De jogadores interessantes E a gente também ainda não tem a grana Vai que apareceu Arrascaeta Aí sim seria top Eu vou fazer uma mudança, cara O Lacazette ali não tá bem Eu vou colocar o Dembélé por ali E aí a gente vai jogar com o Lacazette lá na ponta mesmo Ou de repente, cara, eu vou fazer diferente, ó Vou colocar o Fivre Deixar o Lacazette no banco Pra ele entrar no lugar do Dembélé no segundo tempo Carando mais um time do Ajax É a quarta rodada E, cara, vamos vencer agora, né Três jogos, três empates, tá? O Mauro Kubaca E logo de cara também no ofensivo mais Mas vai que consegue, né Se ele der bote direto Vai tomar toda hora Toquei cambia o mais rápido E vem pra linha de fundo Chegou, girou, mandou Fechadinha Tá grafico Ah, perdemos Vamos botar ele na roda, ó Esperar dar o bote Vem carregando Pode vir tranquilo Se não der bote a gente segue E vai, ó Até fazer a falta, moleque Toma um cartãozinho amarelo E daqui dá pro Fivre caprichar na área, hein Vamos ver se ele cruza bem Vem bola quente Boa demais pro Boteng Vai, Leon Vamos, time 1x0, rapaziada Tô sentindo que vai sair a primeira vitória, hein Olha aí Golaço, mano Golaço de cabeça Cruzamento perfeito do Fivre Que ganhou a vaga de titular Vamos inverter essa jogada Pro contra-ataque Bolão no E-Cambi Já vai puxar Limpa um, limpa dois Vamos inverter mais ainda no Fivre Que bola Tava chegando pra ele ali Fim do primeiro tempo Só vamos então, hein Pro segundo tempo, cara E manter o foco Que a gente não vai tirar o ofensivo mais Sabemos da dificuldade Mas a gente tem que treinar Assim como no modo carreira Só joga no ofensivo mais E que se dane o resto Aí a jogada é boa, hein Caprichou Ah Eu dei uma paradinha Pra esperar chegar mais gente na área Vamos pintar Vamos pro drible Ó, se ele não marcar A gente carrega Carrega e toca pro meio da bagunça Quase deu o gol do Dembélé Dembélé tá com ela O Fivre já vem passando Vamos achar espaço Escapou da falta E ele machucou o Fivre, cara Primeiro jogo de titular O cara sai lesionado Vamos colocar ali o Lacazette Bola pro Dembélé Achou espaço Vem trazendo essa No capricho Vem bola pro TT Defesaça Defesaça E eu vou ser expulso Ah Olha só que azar, moleque Eu tava armando o botão do chute Sem querer Eu dei o carrinho E a gente perdeu o atacante O Eikambi Vai acabar o jogo, hein, moleque Vai acabar a parada A gente vai em busca Da primeira vitória Três empates E uma vitória Que evento difícil Seguimos sem O Arrascaeta Aparecer aqui, véi E tá duro, né Nada de Arrasca Desde o primeiro episódio Da série Impressionante Agora o drama Pro time, né Olha só o que tem, véi Todo mundo lesionado ali Todo mundo cansado E vamos fazer esse time Rodar, né Vai o TT lá O Eikambi Tá suspenso E o Fivre Tem dois jogos fora Mais um time do Ajax Mais um jogo difícil Terceiro Ajax Seguido, né A gente empatou Um, venceu o outro E vamos ver qual é desse Seguimos no ofensivo Mais, hein E deu ruim A gente perdeu ali Com o Henrique De bobeira De burrice, cara A bola tava comigo, mano Ó, ele tocou errado Ele pulou Ele tocou errado A gente foi lá Pra dominar Ele já deu o tranco E roubou a posse de bola Então bora pra cima, né, mano Vamos apertar um pouco mais Aí pra buscar o empate Ainda no primeiro tempo Vamos girar Vamos lá, cara Aparece na beirada Toma essa TT 70 de over Vai, cara Vai que tu consegue Boa No Dembélé Aí tem espaço Voltou de novo Mais um tapa Mais uma pro Demba Caprichado Dembélé No meio do gol Ele tem espaço Meteu essa pro meio Fez 2x0 Ah, agora a vaca vai pro Brejo Vamos encarar agora Um time da Lazio A gente perdeu uma Venceu uma Empatamos 3, cara E vamos aí Ver se a gente consegue A segunda vitória Lembrando que 3 derrotas A gente é eliminado Do evento Vamos tentar controlar Mais o jogo, né A gente não tá jogando Tão bem por conta disso Às vezes a gente Se afoba ali Na hora de dar o passe Vamos carregar um pouquinho mais Ser mais individualista Mais saber tocar No momento certo Aí, ó Isso é o que eu tô falando Ekambi Vai pro fight Vai pro fight Acha mais um espaço Ele não faz o pênalti Ele não dá o bote A gente carrega Cruza pro Dembélé Isso, cara Tem que ser assim, mano É o que eu falei Se a gente jogar assim A gente vai ganhar sempre É só ter tranquilidade Eu quase quebrei aqui o microfone Só ter tranquilidade Saber trabalhar as jogadas E esperar o momento certo Ele não quis dar o bote Com medo de um pênalti E a gente aproveitou pra cruzar Ekambi Partiu pra cima E sofre a falta ali Veio no tranco E a gente tem uma boa bola Pra cruzar, hein Vamos bater ela E ver o que acontece Vem cruzamento Ensaiada pro Boateng Rolou pro Dembélé É isso, mano Só que o goleiro Fez milagre A gente fez uma jogada Top demais, mano Vai, Lacazette Vai Espera ele dar o bote Não vai dar Vai dar ou não Vai, cara Decide Vamos meter essa na área Pro Thiago Mendes Ah, mano Como não entrou essa bola Já tem bola Chegando no Barcola O cara de 63 de overall Que evitou uma derrota Pra gente E ele entrou de novo No lugar do Sei lá do quem, mano Acho que foi o Lacazette Não, não É, o Lacazette mesmo Caprichar nesse cruzamento, hein Vem bola quente Pro Boateng Ele ganha todas no alto E fim de jogo Vencemos a segunda 1x0 É só jogo dramático, moleque O Harry Kane apareceu na lista Mas é aquela história, né Quem tem Lewandowski Não precisa de mais um cara Muito bom de finalização De cabeça Mas lento Sétimo jogo Agora temos mais um time do Ajax E temos a volta do Fivre Bora ver se ele vai continuar jogando bem O único jogo que ele foi titular Ele fez as jogadas Deu assistência E decidiu Até se lesionar Opa, deu ruim Deu ruim E ele perdeu Que chance o moleque perdeu E a jogada manjada, né Ele já sabia desse bug aí do jogo Pra fazer um lançamento desse Bola invertida no Taglia Fico Já domina E toca pro Ekambi Aí tem, moleque Aí tem contra-ataque pro Lyon Marcação aperta A gente gira bem Toca pro Tolisso Vamos lá, meu meio campo A Oarra aparece Já viu o Fivre livre Bota na frente Fivre Tem beleza Cora no Fivre Olha o contra-ataque, moleque Vai É o último lance do primeiro tempo Quem tá na área Chega Pelo amor de Deus Ninguém chega, velho Impressionante Não adianta um contra-ataque Os caras não chegam pra gente cruzar Vai ter bola na área, hein E ela vem muito aberta O cara cruzou Igual maluco E vai nos dar o contra-ataque Que que é isso, velho Que que ele pensou nesse lance, moleque Na moral Vem o goleiro saindo Vamos limpar o goleirão Vamos limpar o goleiro Bate Faz Dembélé Bota lá dentro Vamos, Lyon Vamos, Lyon Moussa Dembélé O ataque mais inusitado da história, né O contra-ataque mais inusitado de todos Vamos carregar Espera aí ele dar o bote Ele vai vir A gente toca Isso Bola com o Fivre É agora, moleque Vamos, vamos Na área Quem aparece Dá aquela paradinha Olha Capricha pro Dembélé Dembélé de novo Vai, Lyon Vai, Lyon Vamos, mano Terceira vitória Esse é o embalo O time criando o corpo A gente entrosando novamente E aprendendo a jogar com o Lyon, né Jogadores são muito lentos E a gente sempre jogou Buscando jogadores velozes A gente apanha bastante Por conta disso Mas estamos dando uma equilibrada, né Vai que vai Dembola na área ainda Ele vai tentar o último ataque Tá tranquilo, Lopes Só rifa e sai pro abraço Lopes Enche o pé, mano Manda lá do outro lado do planeta Bola sobrando no Fivre Aí vamos puxar Uma lambretinha Pra dar uma provocada nele Ele ficar pistola e fazer um pênalti Ó, quase deu bom, mano Eu fiz a leitura do lance Quase deu o pênalti Vamos deixar o time descansar aqui No próximo episódio A gente dá sequência a essa série E vai até o fim, né Ou vence ou perde Em qualquer fase aí Mas a gente falta duas vitórias, né Pra garantir ao menos um técnico raro E mais quatro vitórias Pra ganhar dois técnicos de preparo físico Além de 600 moedas Mercadão, vocês estão ligados? A gente ainda não tem muita moeda Mas apareceu O Albameyang Mas, cara Deixa ele passar Ele ficou bem lento aí Com o passar dos DLS Tamo junto E até a próxima Comenta aí embaixo Se você já jogou esse evento Com certeza já, né Que eu gravo bem antes E digam aí nos comentários também, cara O que vocês acharam Se vocês venceram Perderam Foram até que fase E pra galera que tá perguntando lá Sobre o meu transplante capilar, mano Esse vídeo eu tô gravando antes É por isso que eu ainda tenho cabelo Mas vai que vai, né Tamo junto E até a próxima Mua Mua